Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop... Da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mar. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada. É isso aí. E hoje, moçada, está sendo o dia da Toyota. Deixa eu dar uma olhada aqui. Moçada, com a alegria do Dimas Godói. Olha aí. Dia da Toyota, moçada. Uma Hilux incrivelmente preta aqui. Lembra que eu falei para vocês que os clientes... Eles vinham montar pneu? Pois é. Olha que coisa interessante. Essa caminhonete aqui... O dono dela está colocando os BF. Para começar a chuva agora. E o motor BF para alinhar e balancear, certo? Está aqui, ó. E ele está trocando os pneus, moçada. O pneu dele está bom. Ele está fazendo a troca justamente para... Fazendo a troca justamente para... Né, Marildo? Ó, cara, não está assim. Ó, que pneu bom. Mas está um pneu meia-vida. Meia-ouvidão, meia-tala. Aí ele está tirando esses pneus aqui. E montando os pneus BF. Olha o Marildo aí no comando do ataque. Marildo, nosso alinhador. Aí ele está montando os pneus. BF para quê? Para enfrentar o pneu do enxugo começar agora. Viu? Aí o cliente já veio aqui. Já faz a revisão. Aí ele falou, não, Neto. Eu ia levar não sei aonde aí para trocar os pneus. Eu falei, não, cara. Agora a gente faz tudo aqui, ó. Temos a nossa máquina de desmontar pneus. Acho que vocês já viram ela em ação. Vamos ver novamente com o pneu de caminhonete. E olha aí. E assim, moçada. A nossa parte aqui de alinhamento e balanceamento já está funcionando a todo vapor, ó. Encaixa ali. E olha o pneu de caminhonete aí que o cara suava para montar. Agora está prontinho, moçada. Prontinho não, daqui a pouco. Eu estou falando aqui, ó. O Marildo está concentrado ali, ó. Tem que usar a ferramenta, né? Usar a ferramenta. O Marildão, velho, é penteado na hora dele, hein, moçada? Olha lá o pneu. Pronto, moçada. Pneu montado, moçada. Que beleza, hein? Então aí, moçada. Pneu montado na roda. Claro, moçada. Agora só encher o pneu, né? Ou instalar o pneu. E aí já estaremos aqui. Está aqui o muso, moçada. Garrado na orelha desse cabeçote aqui do Montana. Ele está tão concentrado que ele não fala mais, moçada. Ele agora é o maior concentrado dessa oficina aí, moçada. Nenhum alô não dá mais, falou. Ah, moçada, eu mando um joia. Então, moçada, essa caminhete aqui vai mexer parte de suspensão daqui a pouco também. Vamos pôr no elevador. Enquanto isso, vamos ganhando tempo aqui, balanceando e montando os pneus dela. Essa Hilux aqui já tem vídeo dela no canal. Está limpando o tanque, trocando juntas na tampa de válvula. Essa outra aqui já vai ser junta aqui, ó. Vídeo triplo de Hilux. Triplo não, quádruplo, né? Essa Triton vai ter um vídeo no canal. Uma Hilux ali. Uma outra aqui. Uma, duas, três. É isso aí. Quatro. Então, essa aqui também tem vídeo dela no canal. Estou gravando. Então, moçada, se girarmos na oficina hoje aqui, está aqui o menino chinês, moçada. Menino chinêsinho, olha aí, gente. Trocou o cubo e o almocinete aí, menino chinês? Cubo e a coifa. Cubo e a coifa, moçada. Olha aí, o cubo e a coifa da almocinete, moçada. Beleza, né? Coifa nova, cubo novo. Tranquilo, moçada. Vai ficar os dois cubos. E aqui é uma revisão. Brutal. Moçada, esse cliente aqui, ele é nosso cliente. Deixa eu ver. Há uns 15 anos, né, Flashnegg? O menino, olha aqui. Moçada, o cliente nosso há uns 15 anos. Ele mora na cidade chamada Nova Mutum. E ele, daqui lá, dá uns 241 anos. Inclusive, é a mesma cidade que o Marco Antônio mora. Lembra aquele nosso inscrito com a Hilux? Que fez revisão aqui, que é o manual, o Marco Antônio? Mesmo a cidade dele. Ele vem uma vez por ano. Traz o caminete aqui e dá uma geral na caminete. Essa brutal. Eu já até comentei desse cliente em outros vídeos do canal, moçada. Tem um cliente que traz uma vez por ano. Pois é, chegou o dia. Olha ela aqui, ó. Tá dando uma geralzaça. E quem tá agarrado na orinha dela? Quem? Ele mesmo, moçada. Olha ele aí. Milionário com o cabelo cortado. Então, já que tá o cabelo cortado, ele não pôs boné, moçada. Não, milionário? É. Moçada, essa aqui é daquelas revisão que chega... Sua camisa, moçada. Disco de freio. Pastilha. Amortecedores. A mola parece nova, mas não é nova. A mola foi o milionário que lavou ela pra montar. Aqui na traseira. Jogo de sapato. Você já conhece o nosso protocolo, águia, moçada. De se montar aqui e limpeza do sistema, moçada. Então, você já conhece o nosso protocolo. Eu tô olhando aqui, moçada, ó. Tá com o amortecedor por fap atrás aqui, ó. Eu vou ver com o cliente. E se ele quer deixar esse amortecedor aí, o que ele quer fazer? Aí vai ser feito soca de correio dentada, limpeza de radiador. É. Troca dos olhos embaixo. Troca do olho do câmbio. Eu vou ver certinho com o milionário. Ele vai tocar até o olho da direção. É aquela brutal, moçada. Vamos deixar o carro zerado novamente, pra enfrentar mais um... Enfrentar mais uma... Uma safra, moçada. Que aqui no Mato Grosso é assim, hein? A gente revisa os carros por safra, moçada. É isso aí. Se quiser, já até comentei no canal, né? Que tem umas caminhonetes que trabalham por safra. Pois então. Essa é uma delas. O cliente faz a safra lá. Aí traz aqui pra fazer uma revisão brutal. Ah, falando em caminhonete aqui, ó. Hilux Branca. 2017-18. Acabou de fazer a revisão light dela. Revisão light, moçada. Essa aí, ó. Revisão light. Tá prontinha, esperando o cliente chegar. Aí, moçada. Nós temos a nossa etiqueta. Netão, qual que é a quilometragem, Netão? Vamos lá ver? Então, vamos lá ver. Deixa eu mostrar pra vocês. A etiqueta dessa caminhonete aqui. Nossa, tá trancada. Bom, eu acho que dá pra ir por cima. Vamos ver, moçada. Pegando a etiqueta da águia. Maravilha aí. Pois então. Não, melhor. Deixa eu pegar a chave dela. Vou pegar a chave dela. Essa caminhonete tá com... Eu não sei se vai ficar... 100 mil, 100 mil, 100 mil. Beleza, moçada? É isso aí. Tudo pronto. Vamos tocar a história do câmbio automático com 100 mil quilômetros, moçada. Beleza? Então, é isso aí. Hoje... Hoje o dia é só de Toyota, moçada. Só de Toyota hoje. Essa foi uma alegria pro Dimas hoje, não foi não? Hã? É isso aí, moçada, do BDA. Sabe que hora é agora? Se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso canal. A hora é de se inscrever no canal, moçada. É isso. Agora é hora de se inscrever no canal, beleza? Então se inscreve aí. Dá essa força pra gente. Toyota Hilux de cliente antigo, moçada. Revisão brutal. Olha aí, moçada. Disco, campana, filtro de ar. Milionário já montou esse freio traseiro. Milionário garrou na orelha, moçada. Tá aqui ali, ó. Na dianteira. Aí, milionário. E você, Ailton Barbosa. Olha aquele abraço pra você, viu? Muito obrigado por ser fã da gente. Um abraço. Tá aí, moçada. Caminhonete fazendo aquela revisão brutal geral. Agora ele já tá aqui na frente, moçada. Na frente do motor, ó. Olha aí. Já trocou a corredentada. O milionário tá muito rápido, moçada. Nem eu dou conta dele. Tá mais rápido que eu, filha, mano. Trocou a corredentada. Trocou a corremotriz. Esrolamento. Lavou o radiador. Tá aqui lavadinho. Deu aquele talento na frente, sabe? Desmontar a frente aqui, ó. Desmonta a frente. E faz o... Tira toda a sujeira da frente do motor aqui. Da parte de intercooler e tudo. Então, isso aí, moçada do BTA. Hoje foi um dia... Incrivelmente das Toyotas, moçada. Os filtros novos. A gente vai trocar esse óleo da direção também. Vamos ver com ele ali. Vamos ver com ele. Vai trocar o da direção, moçada. Mas é isso aí. Um dia de Toyota hoje, hein? Você viu tanto Toyota que tinha, hein, moçada? Ai, já deu. O Dima acho que morreu de alegria. Não morreu, Dima? Moçada do BTA. Moçada do BTA. Olha aí, ó. A caminhonete do nosso cliente antigo. Que vem uma vez por ano aqui. Ensinar pra fazer a revisão. Tá aqui, ó. Na nossa linha meta, moçada. Revisão completaça, moçada. Vamos lá, moçada. Eu falei que eu vou fazer um vídeo sobre alinhamento um dia, né? Isso. Então, beleza. Deixa eu vir pra cá, por causa do sol. Basicamente, moçada, ali, ó. Aquela reguinha ali no pneu. É pra alinhar o volante. Mas vamos falar isso no dia que a gente fizer a rampa de alinhamento. Tá vendo? Fizer a rampa, não. Fizer o vídeo do alinhamento, ó. Ó o laser lá no painel. Deixa eu passar aqui, marido. Olha lá, moçada. Começa de novo a acabar, marido. Ó, a base ali, o laser, tá vendo? Sobe. O laser. Ó lá, tá dando meio grau positivo. Meio grau positivo, tá vendo? Ó lá. É assim que mede. Então, a laser, moçada. Na minha opinião, que conheço o alinhamento profundamente, é um dos melhores aparelhos que inventaram. Não é não, marido? Tá certo. Aí, marido, dá o nosso alinhador aí. Cara de Stallone depois do Covid? Aí, moçada. A Hilux terminou o serviço, a revisão. Como você já conhece o nosso protocolo. Óleo de câmbio. Nota 10, moçada. E fazendo alinhamento agora. Não é tão embalanciamento, não vai trocar pneu. O alinhamento, moçada, é na suspensão, tá? E o balanceamento é nas rodas. Então, você necessariamente... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza? Como vocês viram, trocou jogo de pastilha, disco, campana e sapata de freio traseiro. Muito bem. Então, a gente tá finalizando o serviço, moçada, da caminhonete. Nota 10, né? Nota 10. Então, é isso aí, moçada do BDA. Tá vendo a minha caneta aqui? Acabei de examinar uma Amarok. A avaliação de compra de uma Amarok. Moçada, andei com ela aqui em 2018, cabine simples. Andei com ela e liguei a tração. Enfim. Hilux e Hilux. Só vou dizer isso. Moçada, então é isso aí. E desta maneira, fazendo alinhamento desta Hilux, nós encerramos mais um BDA. Mais um vídeo do BDA. O seu canal de caminhonetes classe A, moçada. É isso aí. Gostou? Gostou? Traz seu carro até aqui. Sim, traz até aqui. Vamos fazer um orçamento sem compromisso, beleza? É isso aí. Ó, vocês querem um vídeo desse caminhãozinho aí? HR? Motor de Mitsubishi, moçada. Vão querer? Mas eu acho que no dia que esse vídeo for ao ar, esse vídeo vai estar pronto. Então eu tenho que gravar. Enfim, vamos lá. Moçada? Antes de encerrarmos mais um BDA, o seu canal classe A, o vídeo das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de gêmeas está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não se esquece de dar o celular, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.